No último episódio de Corrida das Blogueiras, aconteceu um flop que eu estava em dúvida quem eu queria que saísse mais, se era Disaster ou Leone. Na minha opinião, nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder. Eu falando como público, como espectador, porque eu represento todas as pessoas que estão assistindo, com a saída de qualquer um dos dois, vai ser uma vitória do público. Agora falando do programa, eu acho que o programa vai perder se tirar o Leone agora. Se bem que nos últimos episódios ele está entregando muito drama e pouca... Ele parou de entregar tanto shade, o que eu não sei se é bom. É bom, é bom. Porque os shades dele eram um pouco tóxicos. Mas eu acho que se tratando da prova do flop, a Leone se salva, porque ela foi mais técnica. Aí eu vi todo mundo dizendo que o Disaster foi melhor. É porque se pegar o vídeo dos dois, eles são bons. Mas se sair o Leone ou se sair o Disaster, alguém além deles vai ficar triste? Eu não sei. Ah, eu tenho certeza que eles têm fãs. Mais do que a gente. Eu sou o Max. E eu sou o Nene. E vamos para o react do sexto episódio do Corrida das Blogueiras. Eu espero que o Diva Depressão não nos surpreenda salvando os dois, porque senão vai ter revolta. Assim, do jeito que terminou a fala deles, não deu muito a entender de que eles salvariam alguém, não. Porque realmente ficou claro ali que um vídeo ficou melhor do que o outro. Então acho que não vamos ter surpresas nesse quesito de salvarem os dois. É, não ficou algo ambíguo, né? Ficou bem nítido que um estava melhor que o outro. Mas enfim, bora para o episódio. Um dos vídeos acabou chamando mais a nossa atenção por alguns pontos específicos. E hoje quem sai do Corrida das Blogueiras ano 5 é você. Leone, hoje você sai. Mas ela estava meio evidente. É triste? Não. Não vamos nos alongar sobre o motivo. Ele tem uma história triste, lágrimas e escorrendo. Mas isso não me fez gostar dele. Mas empatia é diferente de talento, né? Ele é mais talentoso que o Desastre. Ah, com certeza. Não, o Desastre já eliminou quantas pessoas aí? 30 vezes mais talentosas que ele. Ai, 30 tu tá diminuindo o número aí. 100 vezes. Quer dizer, não sei. Pelo menos analisando o que ele... Gente, lembra aqui que nossas críticas, nossos xingamentos, nossas ofensas, tudo diz respeito ao que as pessoas estão apresentando no programa. Não é na vida pessoal deles, não é em relação ao caráter deles, nem nada do tipo. É só a participação deles no programa. Até porque pessoas que a gente pode estar torcendo, pode ser uma pessoa podre lá fora, a gente não sabe. É, tem isso também. E pessoas que a gente está torcendo contra, pode ser um amorzinho aqui fora. Então, a gente está unicamente julgando a performance da pessoa no programa. E o Desastre deve. Bora ver qual o critério que eles vão dar pra eliminação. É o critério que o outro for melhor o vídeo. Não tem muito critério. Ai, desculpa, tô me sentindo mal. Não fica, tá tudo bem. Desculpa. Ai, Leone, acho que você já entrou no lounge sabendo um pouco, né? Aliás, a gente sabe o quanto você entrega. Afinal, a gente viu aqui os resultados incríveis que você entregou. Ai, um fofo ali, consolando a Leone. Eu acho que esse aí não pareceu falso. Porque ele não parece ser muito falso, ele só é chato. Você tem encontrado uma força pra seguir em frente. Porque a gente sabe que a vida não foi muito bacana com você nos últimos meses, né? Mas, de alguma forma ou de outra, a gente está por aqui também. Queria agradecer a vocês por ter me dado essa chance. Dá pra perceber que eles ficaram tristes com a saída do Leone. Diferente da Vanessa, que eles estavam numa animação. Parecia, uhul, você é incrível, gata. Não sei o que lá. Vai, te bora daqui. Mas é porque o Leone acabou de dar um discurso aí dramático. Não sei o que ele falou da vida dele, não sei o que. A Vanessa não falou. Chegamos! Sobrevivente, gente. Nossa, essas duas básicas entrando primeiro. Nossa, que look básico, que look... Mas também não vou dizer que a Barbide também está muito básica. Agora só nos resta ela e o Wilson pra entregar o mínimo de talento aí dentro desse programa. Porque todo mundo está saindo pro desastre. Ah, ela está lentosa. Ela é talentosa, mas ela é lenta. Aí, pela lentidão dela, ela acaba não entregando nada. Hoje, provavelmente, é uma prova de upcycling. E eu não costumo fazer os meus looks. Eu faço pouca coisa das minhas roupas. Quando eu faço? Eu amo que eles falam... Ai, hoje eu acho que vai ser tal prova. Aí eles acertam em cheio. Como se a gente não soubesse que é o entrevistador que está ali de frente pra eles que falam. Não, mas pode ser tipo assim... Eles falam sempre qual eles acham que vai ser, só que eles colocam só os que acertam, né? Pra ficar certo. E essa roupa da Alissa, tá boa? Tá. Tá. Tá básica. Ela já veio com looks melhores. Quem que vocês acham que vai voltar? Leone. Tomara. Eu não sei. Nada contra o Disaster, inclusive, gosto muito, mas... Uma sala de palmas pro Disaster. Ai, mas de básica a básica, a Barbit e a Ivy estão... Vocês superam na basiquice. Até a Luna. A Luna parece uma senhora bolsonarista. A roupa, eu tô dizendo a roupa. E o fato dela ser do Sul. Acho que quem volta do flop hoje é o Leone. Acho que Disaster já fez o tempinho dele aqui. E infelizmente, entre os dois, eu tenho mais afinidade com a Leone. Então, eu quero que a Leone volte. Eu acho que metade da galera quer que eu volte, metade da galera não. Meu Deus, que coisa feia! Olha aí, tu reclamou que ele não entregava nada? E eu tava certo. Ah, eu não sei, não. Eu acho que é melhor causar um estranhamento na pessoa do que não causar sentimento nenhum, que é o que ele vinha causando. O sentimento que ele causava era de... Ô, bicha! Esse tá... Ô, bicha! Esse, pelo menos, te causou impacto, de alguma forma. Os outros, não causava nada. Então, acho que eu gostei desse. Ah, eu amo que a Barbie te fala. Ah, eu acho que o Disaster já deu o tempo dele aqui. Ai, minha querida, eu poderia usar suas próprias palavras contra você. Uuuuuh! Ai, minha querida! Ai, minha querida! Ai, minha querida! Amei! Ai, é uma coisa meio Mad Max. Mad Max? Ah, eu gostei. Vai, fala que tu não gostou. Parece um cosplay. Eu gostei, sim. Eu gostei, sim. Mas eu gostei, parece um cosplay. Pintou até a cara de preto ali, igual a Furiosa. Nós pedimos pros nossos competidores trazerem uma peça de casa, uma peça de look, pra ser usada aqui numa prova especial do Corrida das Blogueiras Ano 5. Tá, e essa é a chance da Barbie de se dar bem numa prova, já que ela manda muito bem em customizar a própria roupa que tá vestindo. Nem manda muito bem, porque aquela roupa não tava boa, não. Quem que traz uma regata, gente? O padrão, né? O motivador. Ora quem? Se ele pudesse trazer roupa nenhuma, é o que ele traria. E as bichinhas vão salvar ele de novo. E a bichinha vai obedecer. Se a gente trouxe de fora, né, a gente vai ter que estragar. É, calma, não é assim também. Ou melhorar, na verdade. Melhorar, pô, vai assustar as bichas. Estragar… Ai, péssimo o conceito. Que blogueiras são essas que fazem DIY e estragam roupas dos participantes dessa temporada? Quem tem amigo, tem look. Não sei se já aconteceu com você, Ivy, de pegar peça emprestada da amiga blogueira… Acontece muito. Será que um vai ter que customizar o look, a peça do outro? Ivy, dá uma olhada em volta e escolhe a peça do colega que você quer customizar. E aí você também distribui as outras peças pros outros participantes. Beleza, posso dar uma olhadinha? Pode. É, esse é uma vantagem. Porque ela vai escolher a peça que ela quer. E se quiser ferrar os outros, ela pode ferrar os outros também. Mas ela saboneta muito, talvez nem faça. Lembrando que você vai customizar a peça pro colega, pro Wilson no caso. E ele precisa conseguir usar essa peça, tá? Ah, tá! Não é pra si próprio, é customizar pro coleguinha. É, porque aí não teria como… Porque o número não cabe. Imagina o Wilson usando o casaco da Ela lá, a jaqueta da Ela. Não teria como. Tá, jaquetinha de barbite, pode ficar pra Alissa. A jaquetinha rosa pode ir pra Luna. O Wilson, eu vou dar o meu vestido. Aí eu vou botar o disaster com a jaqueta da Luna. Beat com a regatinha do disaster. E ela com o macacão. Ai, eu tô vendo eles darem uma bela passada do pano pra barbite. Ela vai dizer, ai, você ficou com a pior peça, então, você entregou algo maravilhoso dentro do que poderia ser feito. Já tô prevendo isso. Uuuuuh! Uuuuh! 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 Ai, a Dakota. Eu gostava dela na temporada passada. Apesar de… de tudo. Uuuuh! Ela era muito criticada. Bem venenosa ela. Ah, mas eu amei o look dela. Eu gostei. Será que é um DIY? Acho difícil ser. Ah, mas não é porque a prova é DIY que todo mundo, até os câmeras, vão DIY. A Natalie Nery tá… não consegui ver. Parece que ela tá… Ela fica migrando, né? Entre verde e tons terrosos. Eu acho que ela veio de cosplay de árvore. Então, consegui fazer tudo o que eu queria. Acho que consegui terminar a tempo. Consegui focar bem no acabamento. E acho que entreguei, assim, o que eu me propus. Entregou uma coisa muito mal feita. Pelo que a gente viu ali, não mostrou pronto, né? Mas parecia bem mal feito. A pintura do dele não tava muito boa, não. Em comparação com a da Ivy, que tinha ali… Um degradê, né? Quase um degradê. Não era bem um degradê, mas dava uma transição boa de uma cor pra outra. O dele não, parecia a pintura de tinta guache de criança do prézinho. Tava uma coisa aquarela da Ivy. Até agora que eu gostei foi a da… Não mostrou também direito a da Ela, porque a da Ela no manequim sumia, né? Eu gostei também da Luna. Tu não gostou, mas eu gostei sim. O que mostrou naquele pedacinho ali não me agradou muito. Eu gostei, tá uma coisa punk, grunge, sabe? Tá punk, mas a pintura também tá meio borrada, meio manchada. E sim, é o conceito, mas tem que ficar bem feito. O dela não parece bem feito. Seja bem-vinda a Lorelai Fox. Olha… Ela não tá suja que nem a gente. Não, às vezes ela ficou escondida num buraco. Ela ficou nas catacumbas. Ela tá parecendo um personagem lá da Paixão de Cristo. O próprio… aquele personagem do diabo lá segurando o bebê estranho. Ou então um figurante lá do clipe Judas, da Lady Gaga. Ah, eu acho que tá mais a cara de um figurante de novela bíblica da Record. Será que ela pegou sarda? A Maria Madalena. É a Maria Madalena. E essa Maria Madalena com certeza teve relações… Bíblia. Nathalie Nery. É bom que a Nathalie, ela já é distópica. Ela já vive esse mood, não é? Ela é uma blogueira distópica, gente. De novo, de óculos. Acho que ela tá com algum problema. Ou cansada também de gravar. Ah, é também. Porque ela participou. Ela entrou mais cedo e teve que entrar agora no final. É. Pode ser isso também. Seja bem-vinda, Renata Santi. Olha, ela escutou as palavras delas brujas. Escutou? Na verdade, essa bruja tá com obra em casa, hein. Olha a bota dela. Tá, tá reformando o caldeirão dela, poxa vida. Não, se tem uma coisa que é cal. Ai, nossa! Perfeita! A bota, olha! Nossa, tá uma coisa bruxa viking. Ai, eu amei! É, é uma coisa deusa da guerra. Pronto, até agora ela entregou duas vezes nessa temporada. Daquela lá, tem que tirar uma **** na cara. E agora é essa aí. Eu gostei dessa make. Ai, nossa! Tá na mesma vibe do Diva Depressão. Renata Santi, essa você entregou. Diferente das outras. Seja muito bem-vinda ao nosso palco, nossa amiga Ícaro Kadoshi. É, hoje ela veio toda punk rock. E tem o de cabelo, tá? Hum, o look tá básico. Eu recebi uma jaqueta rosa e ela tava assim, olha. Limpíssima, sem nada. Meu Deus, como tá feia! Tá muito feia! Isso tá feia, amor? Tá bonito, tá lindo! Ai, eu achei feia. Não tá, não. É porque tu pegou em todas as provas que a Luna faz. Não! Eu tô... Eu adoro a Luna. Se tivesse bom, tu acha que eu ia ficar com pena de dizer? Acho. Eu não ia. Ai, eu não sei. Não me veio. Uma manga gladiadora. Já viu uma coisa dessa? Pelo amor de Deus! Mas eu acho que é pra remeter ao All Star, punk, entendeu? É, o punk, fofo, kawaii. Eu escolhi, né, a jaqueta do Wilson. E nessa jaqueta, ela era toda branca. Então eu pensei, quero jogar cor nela, vida na jaqueta. Fiquei um bom tempo na pintura, mesclando. Poxa, tava tão boa antes. A cor ficou bonita, belíssima, belíssima. Mas os cortes que ela fez, eu não sei, não entendi muito bem. Ficou meio aleatório. Diferente da ela, que sorriu modelando pra Luna. O Wilson tá tipo... gays, né? Sempre que puder prejudicar alguém. E coloquei nela todos os elementos que eu amo em roupa. Que são os rasgos, os alfinetes, que eu adoro. Falsa, pra te ver. Como é falsa? Olhando pros jurados... Que roupa feia, ele... Aí olha pra ela, amiga, tá babadeira. Odiei, gay, falsa. Pra ver, ele só tava nervoso. Todo mundo fica na tua cabeça, pra te poder falar mal da menina. Que menina, tô falando dele. Dá o Wilson. Pra mim, tava melhor sem tanta customização. Só a cor já tava bonita. Mas, com certeza, os jurados não iam comprar. Eles iam dizer, você só pintou! Inicialmente, o look era uma jaqueta. E eu quis transformar ele numa coisa totalmente diferente. Pra que não parecesse uma jaqueta. Então, eu fiz três peças. Eu fiz um bolero de um braço só. Eu fiz uma saia também. Acho que é bem a vibe do que a Barbie te usa. E o que eu usaria também. Quase os peitos da Barbie te ficam de fora. Eu acho que ela não mediu muito bem essa parte aqui. Mas, realmente, não parece uma jaqueta, né? Parece um look feito do zero. Ficou bom. Eu não sei se eu gostei. Olha, o conceito tá legal. Mas o caimento e o acabamento não ficou bom. Se bem que é uma roupa de uma manga só. Eu acho uma coisa tão cafona. Mas ficou interessante. Porque a nossa amiga é gótica e gosta de um pretinho. A gente já sabe. Então, eu trouxe um pouco de cores pra mostrar um pouco mais da alegria do mundo pra ela. Ai, amor. Eu fico ruim, não. Não tá muito a cara da Luna. Não tá muito. Tá uma cara meio Elvis Presley. Tá. Mas é porque não foi ela que fez. Foi ele. Olha, pra mim tá mais feio que aquela fez. Eu não achei feio. O que é essa bolinha vermelha? Eu não achei feio. O que eu achei é simples. Feio. Eu diria, inclusive, que ele se inspirou na própria roupa da Ivy. Ele pegou, fez umas letras meio rabisco, sabe? Num fundo colorido. Se ela tira tudo que ele fez, eu acho que dá pra usar. E a Luna foi uma ótima modelo, diferente de Wilson. Eu recebi o vestido da Ivy, né? Que ele tem uma estrutura bem molinha, assim. É uma das únicas peças que tinha uma estrutura mais molinha. Então, eu resolvi trazer um pouquinho mais de estrutura. Nossa, parece outra coisa completamente diferente. Ele fez um... como é que chama? Um upcycling. Não foi só uma customização. Ele fez virar outra coisa. Ah, ficou bonzinho. Olha, tem até textura saindo pra fora da roupa. Tá bonito, sim. Ai, ficou feio. Não. Ficou bonito. Ficou criativo. Ele... Ai, ficou muito bom. Nossa, parece roupa de loja. Agora, essa língua é feia. Não gostei. Ah, não. Tá bom, sim. Tá parecendo as make que ele faz. Ainda bem que apareceu alguma coisa pra eu criticar. Porque essa língua eu não gostei. Tá um pouquinho curto ali. Acho que ele não calculou muito o comprimento. Porque tá mostrando ali bastante polpas. Ah, nossa. Então eu não vou ter que falar a mesma coisa da... Barbit. Ela tá com a bunda toda de fora. E eu gostei. Achei que eu usei... Isso aqui é tudo maquiagem, tá, gente? Não é tinta pra tecido. É tudo maquiagem. Mas aí já não vai. A pessoa vai lavar a roupa e sai tudinho. Mas não é... A customização. Mas não é sobre isso, meu filho. É sobre entregar no palco. Não é pra 10 anos a peça tá intacta. Mas era pra ele customizar a peça pro coleguinha. Vai que o coleguinha gosta e aí quer usar depois em outra ocasião. Não vai mais poder lavar! Porra, não lave. Não suja que não vai precisar lavar. Agora ela vai nos mostrar o que ela customizou para a Alyssa. Kinga já ganhou! Maravilhoso! Pra Alyssa, eu resolvi fazer um look bem drag, assim, a cara dela, né. Então eu quis fazer uma coisa chique, sair um pouquinho do casual. Aqui na frente eu fiz os cortes, então não tinha essa abertura. Eu achei que ela ia estar com peitão, né, por isso que eu... Tá bonito, parece a Kitana. Como eu não consigo ver como era a peça antes, porque o manequim é preto, totalmente preto. Aí não dá pra saber o que ela fez de mudança, porque foi uma péssima escolha da produção ter colocado a roupa nesse manequim. Porque não dá pra ver a roupa. Eu acho que assim, perto do que ela entregou na outra prova lá da cola quente, isso aqui foi pouquíssimo. Acho que o do Wilson ainda tá melhor, mas tá belíssimo. Ela não vai pro flop, eu acho que ela não vai pro flop. Tá belíssimo! Peguei a singela regatinha preta, e eu quis trazer uma referência de Mean Girls, Regina George, quando ela pega aquela camiseta, corta os peitos e arrasa. Olha, sem nem o que dizer, só sei que tá feio. Tá parecendo aquela boneca lá descabelada dos Rugrats, mas tá fake e dói. E não é porque a Barbic que fez não, podia ser a ela fazendo e ia continuar achando fake e dói. A curiosidade é, de que forma os jurados vão passar pano pra isso? Vamos assistir. Agora eu acho que o Will ganha. Ah, eu gostei do da Ela também, eu gostei do da Ivy. Finalmente, aparentemente, vamos ter um flop entre Barbic e Desaster, os dois queridinhos da produção. Não, não tem como passar pano dessa vez, não conseguiram. Castigo do monstro pros jurados que vão ter que escolher entre os queridinhos. Será que o Will ganha ou vai ganhar a Alissa? Porque eu senti muita... Eu entendo que os jurados falaram que tá muito bonito o conceito e tal, que se você não fala que é uma jaqueta, ninguém acredita. Mas o acabamento tá péssimo, o caimento tá péssimo. Mas o acabamento não tá legal. O Wilson, parabéns. Muito legal a customização que você fez ali da peça da Ivy. Uma obra de arte. Realmente, uma obra de arte muito, muito bacana. Todo mundo aqui ficou babando. E Alissa, você também é um destaque positivo de hoje. Finalmente, né, ela foi um destaque positivo. Ela já foi, ela já foi um destaque positivo. Mas aí temos um vencedor, né? Obviamente. E na opinião do júri, quem entregou um look babadeiro? Foi você, Alissa. Parabéns. Pelo menos não foi uma barbite um desastre, tá ótimo. Agora, eles usaram a desculpa de usabilidade do Wilson e não usaram na Alissa. Mas… Eu acho que do Wilson foi a questão de que ficou curto demais pra mim usar. Nossa, mas a barbite taca a bunda de fora. Eu acho que foi porque, tipo assim, ai, bora dar um prêmio pra Alissa. O Wilson já ganhou. Ah, negativo. Deixa drag. Negativo, não é assim que funciona. Porque é uma drag que tá entre os jurados, então tem duas drags. Então vocês acham que elas vão favorecer quem? A drag, óbvio! Bom, levando em consideração, então, as críticas das nossas juradas, temos aí o resultado. Ela, você tá salva. Uhuuu! Óbvio, era claro isso. Tem nem o que discutir. A Luna também e a Eve também. Luna, hoje você se salva também. Amei, obrigada, gente! Finalmente, ela se salvou de um flop. Eu falei, minha filha. Eu usaria o look dela. Desaster, hoje você é o primeiro flop, tá? O segundo flop de hoje fica com você, barbite. Flopei, né? Apesar de muita gente só ter pintado e colado as coisas, eu tentei me arriscar. Peguei a peça mais difícil, tentei fazer duas peças e etc. Achei que isso seria levado em consideração. Mas não, eu deveria ter só pintado e colado um monte de coisa mesmo. Ah, eu não sei. Nesse flop, eu acho que eu já tô retirando totalmente a minha torcida da barbite. Ela tá, assim, numa crescente ali de arrogância, que eu não sei. Porque, evidentemente, ela não entregou nada nessa porcaria desse look. Mas aí tá gongando o look dos outros participantes, que ficaram mil vezes mais bonitos que o dela. Sinceramente, eu acho que a barbite entregou somente nas provas que ela precisa falar, se comunicar e não sei o quê. Agora, o desastre não entregou em nada. Nem em prova de comunicação, nem em prova de trabalho manual, em nada. E eu gosto da barbite também. Por esse critério, eu prefiro que a barbite fique. Nesse episódio, a gente tem um claro exemplo de egocentrismo. Porque ela não aceitou que o look dela foi um dos piores. Sendo que é óbvio que é um dos piores. A barbite foi pra uma coisa mais gótica ali, né, um chinelo preto. Já meteu o spray e mudou a cor do chinelo. Nossa, muito básica. Eu usaria, mas eu usaria. Tá bonita, mas tá muito básica. Ah, inclusive eu amo aí. Eu usaria sim, tá super a minha vibe. Eu gostei muito, eu usaria. Muito básica. 45 minutos pra fazer isso? Ela gastou 45 minutos colocando spike por spike. O que o disaster faz e ele traz normalmente nos seus looks, nas suas propostas? Meu Deus, que diabo é isso? Ai, eu não sei se alguém usaria isso, mas tá criativo. Tá uma coisa meio crochê. Tu achou minimamente bonito isso? Eu não sei. Eu não usaria. O da barbite eu usaria, mas o da barbite tá básico. O dele não tá. Essa é a diferença. E eu admiro muito pessoas que levantam a bunda da cadeira pra fazer história. Porque falar sobre quem faz é muito fácil, com o celular na mão. Nossa, foi um shade pra gente? Eu acho que foi. É muito fácil você criticar aí da sua casa. Eu discordo, não é muito fácil não. A gente tem um trabalhão que tá aqui criticando. Isso diz do que vocês escolheram. E entre esse meio milhão, vocês foram os escolhidos, junto com os outros, pra estarem aqui. Também não teve meio milhão de inscrições pro Corrida da Blogueira, né? Pelo amor de Deus. Olha, complicado. Porque a chinela da barbite tá mais bonita. É a que eu usaria. Mas a do desastre tá mais criativa. Então não sei dizer. Eu sigo achando que não é porque tá cheio de bagulho que significa que tá criativo. É aquele negócio. A chinela igual a da barbite eu já vi em milhões. Agora a do desastre eu nunca vi. Graças a Deus. Parece uma chinela de crochê. Eu não usaria. Não conheço ninguém que usaria. Mas é isso, gente. Deixa aí nos comentários quem é que você acha que vai deixar. Finalmente esses dois estão sendo arrastados desde o primeiro episódio. Deixa o like nesse vídeo se você gostou. Se inscreva no canal. E nos siga nas nossas redes sociais. E até o próximo vídeo e valeu!